Música Música Um mega evento não passa desapercebido por uma cidade, muito menos por um país. Da visita do Papa Francisco às Olimpíadas, passando pela controversa Copa do Mundo, um acúmulo de mega eventos parece estar mudando alguma coisa no Brasil. Em 30 de outubro de 2007, o país foi o escolhido para sediar a Copa do Mundo em 2014. Em meio a poucas vozes críticas, o clima do país foi de comemoração. A população foi pesquisada, então a gente tem dados de pesquisa, data folha, etc. Que muito, a tendência era que o brasileiro queria a Copa do Mundo no Brasil. E isso antes de 2007. Em 2009, a mesma pesquisa foi feita e o brasileiro já não queria. Mas por quê? Porque a gente foi vendo que nada saía, que nada do planejamento acontecia, que a corrupção era fácil. Então, a gente foi mudando de ideia. Junho de 2013. Uma série de manifestações se alastram pelo país. E em meio a um sem número de causas, uma parece ganhar vida mais longa. Não vai ter Copa. Subitamente ou não, o tão esperado mega evento transformou-se numa síntese das mazelas do Brasil. E as reivindicações dispersas no auge das jornadas de junho ganharam um eixo. Mas as manifestações que se convencionou dizer mudaram o país, mudaram também o brasileiro? Para evoluir, a gente tem que encarar os problemas. E o conflito é só um sintoma. O conflito, as pessoas nas ruas se manifestando, é só o sintoma, é só o efeito. É só a manifestação do problema. O Brasil tem uma imagem estereotipada pelo mundo afora. O país do carnaval, o país do futebol, das mulheres nuas, da música. Muito bem. O Brasil não tem, lá fora, a imagem do país das sabinadas, o país dos chimangos e maragatos, o país da Revolução de 30, não é? Nem sequer, e isso é espantoso, e eu constatei isso ano passado com os jornalistas estrangeiros, eu perguntava para eles, eles viam perplexos, mas o que está acontecendo? O Brasil não é o país do futebol, por que tanta manifestação? Eu disse, escuta, em que outro país nos últimos 30 anos? Não estou falando de nada muito longe na história. Não estou falando do que vocês não precisam conhecer, ou não tem obrigação de conhecer, do período colonial, ou do império, ou da primeira república. Mas 30 anos atrás, em que outro país mais de um milhão de pessoas foram às ruas, exigindo eleições diretas aí já? Em que outro país, logo em seguida, essas mesmas um milhão de pessoas foram às ruas para fazer o impeachment do presidente, fruto da campanha das diretas? Esse Brasil que vocês estão vendo é o Brasil que existe. Vocês têm a imagem do Brasil, do equívoco da interpretação da frase do Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial, né? Como se o homem cordial fosse o homem do sim senhor, o homem passivo, o homem que não reivindica. Esse brasileiro não existe. E ainda bem que mesmo, talvez isso, mesmo uma Copa não foi suficiente para reduzir o potencial crítico e até analítico da sociedade brasileira. Talvez uma colocação à prova, né? Nós somos colocados à prova. A gente nunca foi cordato, né? A gente talvez seja assim, a gente tem uma fotografia feita por antropólogos e analistas políticos até de que nós somos um povo cordato, um povo gentil. Eu acho que a gente nunca foi só isto. A gente tem elementos contraditórios na nossa história, e a gente foi organizado em determinados momentos da história, desorganizado em outros, violento em alguns momentos e talvez gentil em outros, né? Eu acho que a nossa história é feita desses... Nossa história e nossa identidade é feita dessas contradições. Então, eu não acho que nós apresentamos um novo brasileiro de maneira alguma. Até porque é um elemento para se pôr na análise que essa nova forma, esse novo formato, que eu acho que é novo, não é o mesmo de quem foi na rua para a anistia, né? Porque a gente ia na rua de forma organizada, a gente sabia o que a gente queria. Todo mundo se apresentasse para qualquer um que você está fazendo aqui, as pessoas sabiam, não é cada um fazendo uma coisa diferente. Esse novo formato, ele não é brasileiro, né? A gente está assistindo aí, ou não é só brasileiro, a gente está assistindo aí manifestações desse tipo em outros países. Então, eu não acho que haja nada novo para apresentar sobre os brasileiros. Entre as críticas que tentaram partidarizar os problemas gerados pelo evento, uma transcendeu os temas de sempre que permeiam o debate partidário. As exigências da FIFA e sua interferência na vida e mesmo na constituição dos países sede. Demasiada, porque a priori, a Copa é um evento privado. Você tem uma constituição. A constituição é para valer o tempo inteiro, né? Então, você não pode pegar num momento específico, para uma justificativa que você possa até encontrar, uma justificativa interessante, sei lá qual, né? E dizer, aqui a constituição não vai valer. Nesse instante, a gente não pode fazer isso. Cria um Estado, como se a gente chama juridicamente, um Estado de exceção. Então, a constituição tem que valer o tempo inteiro, para todos os aspectos. Essa é a nossa pedra fundamental. Então, a defesa da constituição é algo que nós não podemos deixar de fazer sob nenhum argumento. Porque quando a gente acha um argumento, qualquer que seja, para dizer, aqui tudo bem, a constituição não vai valer, ainda que a gente não fale isso expressamente, mas a gente nega vigência à constituição por algum aspecto, nós estamos abrindo a porta, uma porta muito perigosa, para que a constituição deixe de valer em outros aspectos que não sejam, talvez, assim, tão amenos, né? Como a realização de uma Copa pode ser coisa muito mais grave, né? Eu vou fazer uma crítica direta, embora eu ache um absurdo, às exigências da FIFA, que lhe exigem, é uma exigência da FIFA quase um estádio de sítio. Você suspende dispositivos jurídicos, normas constitucionais, inclusive, por um certo período, e elas só se justificam e só são legítimas do ponto de vista jurídico se você encarar isso como estado de sítio, na verdade é isso. Mas não estou fazendo isso, mas o que me impressiona é como o conceito de cidadania básico, direito até direito, ele acaba sendo temporal na Copa. Parece que o sujeito só tem o direito, tem o direito a ser cidadão na Copa, fora da Copa ele é cidadão. O que ele é? É servo? Eu acho que a Copa serve para isso. E a gente, eu acho que nós, pesquisadores, intelectuais, jornalistas, pessoal da mídia, temos a obrigação de apontar essa questão. Afinal de contas, a cidadania, ela é provisória? Como é que você pode encarar isso num país que se diz avançado do ponto de vista social e jurídico? Eu acho que a gente não pode se calar perante isso. A gente tem que mostrar essas contradições, não com o intuito de criticar o governo federal, criticar isso ou aquilo. Eu não vou entrar em jogo de extrema direita, em jogo de gente que está jogando contra, nada disso. Mas eu acho que nós temos a obrigação de sinalizarmos a irracionalidade de certos procedimentos. Eu não concordo que o Brasil esteja entregando a sua soberania para a FIFA, tá? A FIFA não vem com os seus aviões, nem vai atracar seus navios de guerra nos nossos portos. Eu entendo que a FIFA não convidou o Brasil para receber a Copa do Mundo. O Brasil se ofereceu. E a FIFA disse, as condições são essas. O Brasil disse tudo bem. Como a Alemanha disse tudo bem. Como os Estados Unidos disseram tudo bem. A questão de ter aí um grande evento esportivo é um fator mobilizador de investimento. Que é isso que a FIFA vendia. Esse é o legado. A gente vai proporcionar para vocês o investimento que vocês não têm, numa demanda que vocês não têm, porque nós temos um evento. Mas isso não necessariamente é verdade. E é isso que a gente está vendo. Porque senão, as parcerias público-privadas, principalmente as empreiteiras, empreiteiras teriam entrado com muito mais dinheiro do que o governo. E no final aconteceu o contrário. Não era para o governo ter entrado com dinheiro. Mas se ele não entrasse, não ia sair. Não ia sair. Gente nas ruas reivindicando. Manifestações por um país mais justo, menos desigual, ou muitas vezes por pautas absolutamente individuais. Tudo isso juntou grupos tradicionais das lutas populares com debutantes da rua. Com gente que nunca antes na história desse país tivera coragem de sair em uma passeata. Informados e desinformados, lado a lado. Gritando pelo que cada um acredita ser o melhor para o país. Será esse o verdadeiro legado da Copa? O amadurecimento do Brasil. O maior nível de consciência do brasileiro. O entendimento de que mega-evento não é por si só uma boa coisa. Pode ser uma boa coisa, se feita em comum acordo. Não se impõe a povo algum um mega-evento. Eu acho que nós vamos ter as consequências disso, inclusive por ações governamentais do governo Dilma, em relação às Olimpíadas. Não vai continuar essa farra. Porque o governo sabe, sabe, que deixou correr solto na mão de quem não podia deixar correr solto. O meu otimismo com relação à compreensão da sociedade brasileira, do povo brasileiro, nos últimos anos, vem com um efeito evolutivo. E a partir de junho do ano passado, isso se mostrou muito claramente. O quanto a sociedade brasileira está evoluindo na sua perspectiva da sua vivência democrática. Eu acho que o evento Copa, que realmente trouxe também mais gente na rua, mais discussões, mais debates, não é um legado da Copa. Eu acho que essa consciência a gente já vinha produzindo e é por isso que a Copa não se fez de uma forma tão, digamos assim, tão esvaziada de debates como talvez ocorresse há algumas décadas atrás. Do ponto clássico do negócio, o legado é o que eles vendem na sedução de transformar a cidade em uma mercadoria. Então, sua cidade vai ficar mais bonita, ela vai ter uma arena que não é mais estádio, ela vai ter a questão da locomoção, do transporte público, que está tendo um investimento grande, etc. Mas nunca se pensou em chamar esse povo para a rua. E também, por exemplo, pouco se fala da história das Copas, onde a Alemanha, por exemplo, teve pelo menos um dos estádios que não conseguiu ser entregue a tempo para participar da Copa e uma das questões foi a mobilização pública do povo daquela cidade que era terminantemente contra a reforma daquele estádio para aquele evento. O que está sendo questionado é cadê o benefício? Cadê esse legado que a FIFA vendia? Então, nós vamos transformar esse legado. Alguns estudiosos colocam até como um legado que veio indiretamente a questão da mobilização da população às ruas, etc. Absolutamente positivo. Não há, vamos dizer assim, governo progressista, não há democracia, não há, vamos dizer assim, não há esboço de um projeto de sociedade minimamente civilizada que não passe pela mobilização popular. A mobilização popular é o eixo, é a questão mais central da dinâmica democrática. A nossa parte, o legado, quem construiu fomos nós, porque nós, nesse processo, eu acho que vai ficar na história, todos os processos de tomada de consciência do povo, essa juventude de junho, principalmente a partir das mobilizações de junho do ano passado, essa tomada de consciência da juventude brasileira, que é muito importante, né? É para o futuro, né? Tudo que a gente faz agora que a gente vai para a rua reivindicar, né? Primeiro que é assim, a ideia de que a gente tem que ir sempre para a rua. A gente vai ficar com aquela coisa velha, né? De tudo agora a gente faz do mesmo jeito, a gente reivindica tudo do mesmo jeito, usa sempre a mesma ferramenta. Isso é uma pobreza política, né? Mas, enfim, se juntou a um momento difícil, num momento que a gente viveu aí, de muita gente na rua, de violência, e que a gente tem que ter a ousadia, a coragem de analisar isso de um jeito bom, entender por que que isso está acontecendo. A gente não está dizendo ah, são os pobres, são os desempregados, ah, são a gente que não tem o que fazer, ah, é outra esquerda. Tudo é simplista. Pode ser que seja tudo isso e mais alguma coisa, mas a gente não pode ser simplista nessas análises, né? Existe uma sensação correta e difusa no seio da população brasileira de que o governo gasta pouco com saúde, educação e transporte, que são, vamos dizer assim, os setores mais sensíveis, que a população depende, ou seja, no dia a dia. E quando vê, a população contrasta essa sensação difusa e correta com os gastos exorbitantes, enfim, com os estádios da Copa do Mundo, quer dizer, evidentemente que eu, como qualquer brasileiro, adoro futebol, enfim, tenho a minha torcida, sou um fanático torcedor, etc. Quero que a seleção brasileira ganhe a Copa do Mundo, mas eu olho e fico me imaginando, né? O que vai fazer com um estádio em Manaus, um estádio que custou 700, 800 milhões de reais? O que vai fazer com um estádio em Natal, que também custou o mesmo tanto? A Copa não é culpada de nada. E eu, particularmente, não quero saúde FIFA, educação FIFA. Porque a FIFA é um órgão que é extremamente autoritário, é um órgão que você não pode abrir a sua boca. Se o jogador de futebol não joga no sistema FIFA, nos clubes ligados às federações, ele não joga em lugar nenhum do mundo, do mundo, ele não joga, né? Então a gente precisa começar a prestar atenção no que a gente fala também. Eu não quero um sistema de saúde FIFA, eu quero o meu SUS bonito, lindo, funcionando redondinho, que é o melhor sistema que a gente tem público do mundo. Durante a preparação dos mega-eventos esportivos no Brasil, grupos com ideais diferentes contestam as suas realizações. Um deles é composto pelos detentores do grande capital. Parte da chamada elite econômica viu em um possível fracasso dos eventos uma chance para fragilizar o governo federal. E aí, mais um dos grandes paradoxos. Porque esse mesmo grupo acabou sendo um dos maiores beneficiários, tanto dos preparativos da Copa quanto das Olimpíadas, principalmente na figura da expansão imobiliária. Vieram as obras, com elas o dinheiro e a chance de continuar um violento processo de higienização das cidades. As políticas higienistas, né, que são políticas que encobrem a desigualdade que nos constitui, é preciso deixar isso bem claro, né, porque se existe algo que todos nós concordamos, é que nós somos, essa sociedade que nós vivemos, ela é constituída pela desigualdade. A questão é quando nós acreditamos no suposto direito de não precisar nos deparar com essa desigualdade que nos constitui. E as políticas higienistas servem para isso, servem para reforçar esse suposto direito das elites de entender que essa desigualdade a incomoda e que por a incomodar, isso já é argumento suficiente para que se procure uma cidade mais igual, né, supostamente mais igual. A supervalorização também da terra, né, onde o evento é realizado, né, do próprio, sobre o interesse, né, e sobre o patrocínio do interesse do mercado imobiliário, né, e o que gera, né, é assim, né, é grande problema, né, para as comunidades que estão nessas regiões que estão sofrendo um grande processo de transformação e de valorização, né. Só que em São Paulo, a gente não tem um levantamento preciso porque é difícil obter as informações, né, mas a gente acredita que pelo menos 80 mil famílias, né, desde 2010 sofreu algum grau de deslocamento e de remoção aqui na cidade de São Paulo. Ou por obra de operação urbana, ou por obra do Rodoanel, ou por obras de parques lineares, ou por remoções e obras de infraestrutura associada diretamente ao evento, como as obras do monotrilho, ou intervenções de remoções indiretas em função da supervalorização da terra. Quer dizer, as pessoas estão, né, quer dizer, a cidade, né, está vivendo um grande processo, né, de mobilidade urbana em função, né, desse processo de remoção associado ao evento. O mega-evento, ele é o argumento legítimo, né, e ele não serve apenas para fazer com que as políticas orçamentárias, elas entrem no período de exceção. A exceção, ela é para todos os lados, né, Todas as políticas, as maiores, as menores, das macro, as micro, elas são todas atravessadas por toda essa discussão. Outro grupo que protestou contra os mega-eventos protestou, na verdade, contra esse processo de higienização. Protestou contra as remoções de comunidades inteiras para a construção das obras de infraestrutura. O Comitê Popular da Copa é um dos grupos organizados que trabalhou para diminuir o impacto das remoções. O Comitê da Copa no Rio de Janeiro existe desde 2010. Na verdade, assim, já teve uma experiência anterior que foi o Fórum Social do PAN, que por conta dos jogos pan-americanos, alguns grupos que lutam por moradia e contra remoções se organizaram e na época conseguiram impedir a remoção de duas comunidades que estavam ameaçadas pelo PAN, pelas obras do PAN, o Canal do Anil e a Vila Autódromo. A Vila Autódromo já vem com esse histórico de remoção por conta da valorização da região. Eles estão situados em Jacarepaguá e é uma área de expansão da Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca é um dos principais locais de interesse do mercado imobiliário hoje, com milhões de novos lançamentos, todas as grandes construtoras atuando lá. E a Vila Autódromo, de repente, virou um lugar cobiçado pelo mercado e começou a sofrer ameaça de remoção. O preço da terra na cidade de São Paulo cresceu 154% em três anos. O Rio de Janeiro, 181%. Com isso, cresceu também a sanha de tirar as favelas dessas localizações mais nobres. Porque o preço da terra tem tudo a ver com a localização. Tudo, tudo, tudo. A mesma casa que você põe numa área nobre, ela tem um preço. Você pega a mesma casa, põe num município periférico da região metropolitana, ela tem outro preço. Porque a localização tem um preço, é o direito à cidade. Então, a expulsão de quase 40 mil pessoas do Rio de Janeiro para a periferia, que hoje nós temos dados confirmando isso, é feita pela dinâmica de valorização imobiliária. Isso tem tudo a ver com o mercado imobiliário. Isso aconteceu na África, isso aconteceu até na China, que não é exatamente um país capitalista, que é uma gentrificação, que é o que a gente chama, que é a expulsão da população moradora de determinados bairros, como é o caso do Itaquerão, dos arredores, por conta de uma dinâmica imobiliária de valorização, que expulsa, que aumenta o preço de aluguéis, que segrega. Então, essa dinâmica, ela é muito pouco conhecida, existe muito pouco consciência disso entre os cidadãos das cidades brasileiras, infelizmente. Vila Autódromo, um dos ícones no combate às remoções. Uma antiga comunidade de pescadores que resistiu à construção do antigo Autódromo de Jacarepaguá, aos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro e às Olimpíadas de 2016. Esse cenário que nós estamos vivendo aqui, ele é intencional, ele joga para baixo qualquer pessoa, não só nós, mas acho que nenhuma pessoa pode achar normal, pode achar agradável esse cenário, que seja morador de comunidade ou que não seja. Então, é um cenário de destruição dos nossos sonhos, da nossa luta, do nosso soor. O que ocorreu na Vila Autódromo, por conta da luta e por conta de uma fé, os moradores da Vila Autódromo, e eu me incluo, nós tivemos e temos uma fé enorme. É uma fé no direito à cidade, é uma fé numa nova justiça, é uma fé nos pactos internacionais que o Brasil foi signatário, é uma fé na nossa união, é uma fé aqui na nossa luta, junto aos movimentos sociais, de direitos humanos, que sempre nos apoiou e que vê claramente que nós precisamos de uma sociedade nova, de um país novo. Então, na direção dessa fé, foi que tudo isto aqui não está nesse formato. Está tirando as pessoas das suas casas, casas que eles construíram ao longo de muitos anos, com muito esforço. Você vê Vila Autódromo, não só Vila Autódromo, mas Providência, Indiana, Santa Marta. São comunidades que você vê que são casas boas, comunidades que todas têm mais de 30 anos de história, com relações comunitárias. Você ia lá na Vila Autódromo antes de começar a remoção, é uma comunidade que nunca deixou entrar tráfico de drogas, nunca teve milícia, porque eles eram organizados e tinham aços de vizinhança muito fortes. Você vê as crianças brincando na rua, as pessoas se conheciam, faziam festas na Associação de Moradores. E aí, ser expulso da sua casa é realmente o lado mais dramático. e expulso numa condição de total perda de direitos. A Prefeitura não deixa advogado entrar na negociação, em muitos casos, a ameaça que se chamar o advogado vai ter uma proposta pior. Oferece sempre uma condição pior do que a da moradia anterior. Então, é realmente, assim, para a família sofrer esse processo de perda muito grande. Hoje, a gente não... Nós estimulamos que ainda tenha na comunidade umas 250 famílias. Não, 200, 200. Não, eu acho que é mais, Pena. Eu acho que ainda tem umas 300 famílias aqui. Chegou a quantas, assim? Aqui, aqui, estava em 583 famílias quando estava todo mundo. É o último século? Até agora, no início desse ano. Antes da remoção. Vila Autódromo sempre foi uma comunidade muito organizada. Então, tem uma associação de moradores que é fundada desde lá da década de 80. As pessoas realmente buscam se informar, buscam seus direitos, tanto que eles já conseguiram um documento de concessão de direito real de uso do governo do Estado. Eles tinham um loteamento que estava em processo de regularização pelo ITERJ quando veio essa ameaça de remoção. E aí, eles foram atrás de um projeto que mostrasse a possibilidade da sua permanência. Porque, desde o início, os Jogos Olímpicos, eles têm uma área enorme ali do lado. que é uma área de mais ou menos um milhão e duzentos mil metros quadrados. O que eles defendiam? A gente não precisa sair para acontecer os Jogos Olímpicos. Tem terreno suficiente para acontecer as duas coisas. O prefeito, ele fez um desafio à comunidade, que ele queria tirar, que ele apresentava o projeto Morar Carioca, que era bem melhor. Enfim. E desafiou a comunidade. Se a comunidade tivesse um projeto melhor, ele ia estudar. E a comunidade, ciosa e respeitosa, procurou duas universidades e construiu, junto com a universidade, um projeto que nós, desde o início, identificamos como popular, alternativo e insurgente. e conflitante, porque ele se deu e está se dando em cima de conflitos. Então, eles chamaram grupos das universidades, Universidade Federal do Rio de Janeiro e da UF, que formou o Núcleo Experimental de Planejamento Conflitual, porque está, assim, dando força a essa comunidade que está vivendo essa situação de conflito, para dar os meios a eles de mostrar seus direitos e suas vontades. E aí, a gente passou vários meses, assim, construindo esse plano com eles. Então, discutindo quais eram as possibilidades técnicas, quais eram as alternativas, inclusive, vivendo com eles. Assim, a comunidade anterior às Olimpíadas, como que a gente vai construir esses planos? Vocês querem consolidar a comunidade como ela está e modificar o projeto olímpico? Ou vamos ver qual é o projeto olímpico, ver o que eles precisam e ver, e aí, e fazendo modificações. Então, se o projeto olímpico precisa de uma via que passe aqui, os moradores votaram, não, tudo bem, a gente aceita essa via, mas vamos deslocá-la um pouquinho aqui para atingir menos casas. E aí, a gente foi chegando a esse desenho e a gente chega a um desenho em que é perfeitamente compatível a permanência da Vila Autódromo com as instalações olímpicas. E fomos até o prefeito e dizemos, temos o nosso projeto. O projeto esse até que foi premiado recentemente pela instituição Urban Edge com um prêmio de 80 mil dólares dado pelo Banco Alemão e a escolha desse projeto foi com um júri da Escola de Economia e Sociologia de Londres. E quem entregaria até o projeto seria o prefeito nas nossas mãos, mas ele suspendeu a premiação e não apareceu. Se você for ver lá a área e você pode ver também algumas fotos aéreas que tem por aí, até no Google, aí você pode ver essa foto aérea. O terreno que eles têm para as instalações olímpicas é enorme, daria perfeitamente para atender todas as instalações olímpicas. A prefeitura em algum momento chegou a afirmar que a remoção da Vila Autódromo não é necessária para as Olimpíadas acontecer, mas eles estão usando isso para promover essa limpeza social. Historicamente, as Olimpíadas sempre foram usadas como recurso político, desde a Grécia. É a parada que tinha para reordenar e a reordenação ela é sempre em cima dos pobres e quem ordena é sempre o poder. A exemplo disso a gente pode ver a Grécia. Olha, eu sempre soube que a Grécia estava de castigo porque gastou muito com as Olimpíadas. Então, eu vejo que isto é uma uma ordem internacional, uma ordem política econômica internacional que do meu ponto de vista é de saque. Os novos formatos de saquear as cidades. O primeiro argumento eles chegam, tem a cara de pau para falar que são por interesses estéticos e ambientais. Usam a palavra estético e aí eu vi os documentos desse processo eles quase dizem a comunidade é feia. É pobre a autoconstrução e por isso é um problema. Estético para quem é bonito para quem e o que parece é o que nós precisamos de fato é embelezar a ponto de fazer com que nós não façamos feio frente a esses grandes eventos. E a população de um modo hegemônico não toda, claro engole toda essa discussão de uma maneira muito acrítica sem problematizar a que servem esses interesses a que servem esse modelo de cidade que vai sendo construído a partir de uma higienização das nossas desigualdades. O que é o progresso hoje? O progresso hoje é a igualdade de direitos não é? O progresso hoje são respeito das diferenças o progresso hoje é a sustentabilidade são as redes solidárias não é? e em matéria de progresso eu acho que nessa direção desse progresso que é discutido internacionalmente eu acho que as comunidades é muito mais progressiva do que o poder do que os condomínios. A cidade ela é o reflexo das nossas relações enquanto as relações de poder se derem de uma forma assimétrica tal qual elas se dão a cidade ela é o efeito disso então não é o contrário a cidade ela não é até porque nós não temos aqui uma relação de causa de efeito a cidade ela não é a produtora das subjetividades que vivem nela e nem o contrário na verdade tudo isso está funcionando de uma forma complexa então essa complexidade que nos assola e essa complexidade que faz funcionar um certo regime de ser e estar numa cidade também produz os modos de ser da própria cidade. e essa fé de que fala a dona Inalva pode ser vista em uma imagem inusitada no meio da destruição alguns moradores ainda pensam em um futuro ali mesmo e a Vila Autódromo mais uma vez renasce. estádios obras de mobilidade urbana aeroportos os preparativos para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas mudaram o cenário de algumas capitais brasileiras obras imensas em muitos casos com caráter de emergencial onde os trabalhadores principalmente da construção civil sofreram além das pressões tradicionais o fato de estarem levantando as obras que de alguma maneira representam o país. E uma das coisas que acompanha esse modelo de organização do trabalho é um discurso de envolvimento então o trabalhador é parte da família e empresa o colaborador não é mais o empregado o operário eu já ouvi uma vez estava em uma loja no shopping chamado associado fulano de tal associado agora não é mais nem colaborador ele é associado ele faz parte ele é sócio da empresa uma coisa assim então tem todo um discurso de envolvimento do trabalhador que faz parte do modelo atual na construção civil isso não é muito comum mas vai entrando esse discurso vai acompanhando entra em todo lugar na universidade a gente tem o mesmo discurso então está em todo lugar esse discurso da participação da equipe então eu imagino que na questão da copa e na questão dos estádios no grande evento nacional o Brasil agora está maravilhoso está tudo ótimo deve ser mais forte arena arena itaquera casa do jogo de abertura da copa do mundo aqui a pressão exercida pelos prazos pela demora da liberação de verbas e pelas constantes notícias negativas que garantiam que ele não seria entregue a tempo deram visibilidade exagerada ao trabalho três acidentes fatais acabaram transformando o estádio em uma vitrine dos graves problemas dos sistemas de trabalho da construção civil brasileira a construção no Brasil sempre foi uma área na qual você teve um índice elevadíssimo de acidentes é uma verdadeira guerra oculta e mais do que isso acidentes fatais e não fatais e naturalizados se você pega um aeroporto de Guarulhos com 6 mil funcionários você pega um aeroporto de Viracopos com 8 mil funcionários então e as outras obras que é rodoanel outras obras que são pavimentação rodovias viadutos que tudo está envolvido em copa do mundo o metrô são muitos mas muitos funcionários se você leva a coisa às últimas consequências você começa a tocar a obra para valer 6 meses antes da copa você não tem outra coisa além de colocar quem está vindo pegar engenheiros que mal se conhecem contra mestres e colocar estagiário para ver se tem algum resultado e é o que está acontecendo então isso leva de per si independente da boa ou má intenção não estou culpando as pessoas individualmente a você ter um sistema que é perigoso sim hoje a gente vê aí prédios caindo então peraí o que está de errado uma projeção de pessoas que estudam que se formam que fazem uma projeção para aquela construção e de repente a construção vem abaixo então alguma coisa está errada não sei se falta de preparo hoje se as pessoas estão saindo da faculdade já abrindo seu próprio escritório sem uma experiência maior eu sei que realmente ainda no meu ponto de vista ainda há um índice alto e poderia ser evitado e isso infelizmente está seicando vidas então veja bem isso não é novidade não é um problema da copa não é um problema do governo mas é claro que esses problemas acabam se incentivando e é por isso que eu digo a copa sob esse aspecto ela é didática ela tem uma função pedagógica ela expõe o que acontece nos bastidores do mundo do trabalho porque se você for ver fora da copa a situação do trabalhador brasileiro não é muito diferente se você for ver como é que ele é tratado em Belo Monte você vai ver que não é muito diferente Almir é técnico de segurança e estava trabalhando na obra no momento dos acidentes o impacto e sua repercussão fizeram com que ele questionasse a profissão nossa profissão é injusta infelizmente é muito injusta e trabalhamos o seguinte como é que é aí que entra o lado psicológico do técnico de segurança muita gente que se forma pensando só no financeiro e você tem que gostar se você não gostar e amar a profissão você não fica entendeu aí entra o lado psicológico de trabalhar a autoestima dos funcionários que estão cabisbaixos e eles necessitam desse apoio moral entendeu porque tem obras um negócio desse a primeira vez que ocorreu comigo foi aqui mas tem obras aí que técnicos de segurança são como é que fala menosprezados no outro dia o trabalho da construção civil é um trabalho que exige uma certa sincronicidade e exige um certo espírito de corpo tanto que eles tem rituais pesquisadores como Christophe de Jura já pesquisaram isso aberta eles tem rituais mecanismos de defesa por exemplo que só ocorrem só acontecem se você tiver um grupo constituído não basta ter um sujeito ao lado do outro os acidentes nas grandes obras costumam entrar e sair da pauta da imprensa como no caso do operário morto na construção do monotrilho obra do governo de São Paulo que não ficou pronta para a copa mas as paixões despertadas pelos mega eventos fazem com que haja a busca por culpados de maneira muitas vezes leviana é preciso dar respostas nem que elas nem sempre sejam corretas é o excesso de confiança da pessoa um pouco de erro porque a pessoa se ela tem o IPI correto se ela tem todos os apetrechos que ela tem que usar numa obra como essa que diz que é obra de risco 4 máximo de risco e ela não usa ela também tem um pouco da culpa obviamente que se tivesse uma fiscalização em cima as pessoas adequadas técnicas de segurança que tivesse ali poderia coibir e isso não viria a acontecer mas tem a parte de culpa da própria pessoa tem sim o que é mais grave nisso é a individualização da culpa que eu acho que a gente coloca então assim o trabalhador não usou tinha eu vi rapidamente nas entrevistas nas reportagens o trabalhador não usou equipamento de proteção que tinha disponível na obra e como se fosse uma questão dele usar ou não agora a gente sabe que na pressa se você tirar você tem um cinto de segurança ele estava pendurado no alto então você tem um cinto de segurança que você vai ter anexado em um lugar depois se você vai para o outro você tem que tirar de lá tem todo um procedimento que na pressa vai ocupar um tempo e aí você acaba não usando então tem uma coisa uma eu acho que uma pressão indireta para o trabalhador existe uma condescendência digamos assim uma indução do trabalhador a não usar o equipamento isso em geral na área de trabalho é muito comum nas empresas então a burlar os sistemas de segurança e quando acontece alguma coisa a culpa é dele aí não é do sistema muitas vezes a segurança de um a minha segurança a segurança do Elone depende de você depende de qualquer um que esteja aqui então veja bem é um trabalho que aparentemente é individual e quando a gente está de longe vê um cara aqui outro no outro andar um com o carrinho outro com o que aparentemente mas ele é essencialmente coletivo ou você tem um coletivo do trabalho ou a questão da segurança fica o que? precarizada essa naturalização isso é uma morte teve três mortes só até que foi pouco agora quem são? são pessoas não é uma morte não é uma coisa mas assim se lida com as pessoas dessa forma é o operário o valor que se dá para essa vida em relação a vidas outras pessoas que estão em outro contexto as pessoas ficam abaladas é difícil porque você está ali convivendo com aquela pessoa o dia a dia vendo aquela pessoa todos os dias conversa brinca e de repente no piscar de olhos acontece um acidente isso abala o trabalhador as pessoas ficam muito chateadas são vidas são seres humanos que saem de casa e a família está esperando ele voltar então isso para nós chateia deixa a gente muito triste mas infelizmente são situações que acontecem para o Pelé é um cara lá para a televisão para a Rede Globo é um trabalhador agora para as pessoas que estão lá é o colega deles então eles podem ter alguns vão ter mais amizade com ele você imagina você perder um colega de trabalho como é que você fica você estava lá você foi fazer alguém para fazer uma reportagem não sei onde teve um acidente e morreu um cara que você conhece que trabalha do lado você fica abalado você fica muito forte e a outra coisa é a possibilidade de acontecer com você então aquilo denuncia que pode acontecer com você também então a gente pode ter várias hipóteses os trabalhadores começarem a fazer mais a operação padrão de fazer todas as regras de segurança e a coisa fica mais lenta porque eles estão fazendo tudo direitinho mas também porque ficam abalados provavelmente é uma coisa que mexe mas então o que fazer para prevenir esses acidentes e como a psicologia pode participar dessa prevenção se você parar para analisar metrô obras do metrô teve mortes aí você para e analisa obras do aeroporto teve mortes então é a hora de parar analisar o porquê que isso está acontecendo e trabalhar em cima disso as empresas os profissionais o que que a gente pode fazer para ir para que isso seja anulado porque não foi uma morte nem duas foram várias o papel da gente nessa questão toda na Copa e tal talvez fosse estar junto com os trabalhadores junto com os sindicatos discutindo uma uma conscientização não a conscientização para evitar ato inseguro que se coloca nos acidentes normalmente quando se culpabiliza o culpo ao trabalhador e o nome que se dá isso é ato inseguro então o trabalhador cometeu um ato inseguro porque ele tinha possibilidade de fazer outras coisas isso é uma coisa que a gente briga na saúde do trabalhador há décadas não existe isso o ato inseguro é quando você não tem uma condição segura e quando você não tem tem na legislação inclusive prever isso o empregador tem que oferecer todos os meios tem que oferecer todas as questões é responsabilidade dele a segurança dos trabalhadores mas na prática sempre se lida com essa história do ato inseguro então você discutir isso por exemplo num sindicato com os trabalhadores da construção civil então o que que é o que não é como você vai lidar com isso ou cobrar seus direitos a não entrar nesse jogo talvez fosse uma atuação interessante para o psicólogo fazer Guaratiba zona oeste da cidade do Rio de Janeiro para lá do recreio dos bandeirantes um lugar isolado onde o chamado progresso e seus poucos benefícios e muitos problemas parece que está demorando a chegar ultimamente Guaratiba nesses últimos 15 anos Guaratiba estacionou um pouco ficou meio preocupado mais com o desenvolvimento do local então o povo estava meio que não estava acreditando não é isso Giovanni o povo não estava acreditando que alguma coisa pudesse acontecer aqui quando estourou a vinda do Papa para cá daí para cá que a coisa começou a desenrolar o Guaratiba não começou a se animar do dia para a noite Guaratiba foi colocada no olho do furacão de um mega evento em um altar erguido em um terreno na principal entrada do bairro chamado de Campus Fidei o recém-impossado Papa Francisco rezaria uma missa campal para centenas de milhares de peregrinos gente vinda de todas as partes do mundo para a jornada mundial da juventude a missa do envio encerramento da primeira viagem internacional do novo Papa e o esquecido bairro de Guaratiba foi o escolhido para a celebração e não dá para evitar o velho lugar comum de que a vida imita a arte em 2007 os diretores César Charlone e Henrique Fernandes lançaram o filme O Banheiro do Papa onde uma pequena cidade uruguaia na fronteira com o Brasil se prepara para a visita do Papa João Paulo II um grande evento com muitas possibilidades de se transformar em um grande trauma como em Guaratiba esse evento do Papa do Papa nós não tínhamos uma estrutura para esse evento aqui tanto segurança saúde saneamento básico nós não tínhamos a estrutura toda para poder trazer o Papa para cá foi muito mutuado porque Guaratiba passou a ser digamos tem uma quantidade de 10 mil pessoas passou a ser do dia para noite 50 mil pessoas não é isso Giovanni isso aqui entupiu tudo as forças armadas invadiu isso aqui era carro de exército para todo canto tudo morava aqui não podia sair para ali tinha que mostrar identidade não sei o que travaram tudo foi bem complicado bem complicado bem complicado mesmo na ocasião nós tivemos algumas reuniões mas não fomos chamados a todas não nós até no final já era difícil até a gente chegar no Campos Fidei para tomar alguma informação de engenheiros etc nós tentamos informar não aquilo ali ó aquilo está errado botaram uma manilhinha pequena ali o canal já enche normalmente sem manilha puseram manilha vai ser pior não vocês estão querendo saber mais que engenheiro nós ouvimos até isso na lata quiseram chutar a gente aí deu o que deu pois é a enorme estrutura construída no Campos Fidei não resistiu às chuvas e a missa foi transferida para Copacabana para Guaratiba vieram os fiéis os voluntários até o exército mas o Papa esse não apareceu o Papa afundou quase meio metro e lama que carro atolava e as pessoas andassem ali porque ali os peregrinos iam acampar já imaginou montar uma barraca no meio da lama e o cara vai ficar dentro da lama o Papa vem para Guaratiba Guaratiba tem uma estrutura maravilhosa para receber o Papa trocou de um dia para o outro as opiniões mudaram de um dia para o outro isso aqui virou chacota ah porque vai lá para a lama vai afundar todo mundo lá entendeu aí isso pegou assim sabe o lado da comunidade a não vinda do Papa né que o Papa veio para o Brasil e não o Papa veio para o Rio de Janeiro não para Guaratiba mas o espírito dele a força de vontade a motivação do pessoal pode ter certeza que foi bem bem interessante e teve alguns amigos que teve algum prejuízo sim em termos de investimento compra de material de bebida de carne comida essas coisas não é isso gente e o Papa não veio o que eu vou fazer com 300 caixas de cerveja e depois nós viramos chacota em televisão e etc falando que aqui era lama ah vai lá para a lama de Guaratiba aquilo também é isso aí tiveram programas que fizeram chacota conosco então aquilo nos deixou bastante chatear também inclusive numa das passeatas aí nós fizemos contra esses programas que fizeram chacota conosco comunidade reagiu não havia se tratado de uma desfeita mas uma enorme decepção feridas foram abertas no orgulho e em alguns bolsos da comunidade nós até fizemos uma uma declaratória uma declaração rogatória ao Papa e mandamos para pelo atos finais que era o pessoal da da igreja aqui e nós tomamos conhecimento que aquilo chegou ao Papa e depois tivemos a certeza que chegou ao Papa porque o Papa mandou para o nosso prefeito uma carta e era toda baseada na nossa rogatória lá foi gratificante porque hoje nós temos as nossas obras no nosso bairro maravilha por quê? porque o Papa apertou o prefeito e obrigou o prefeito a fazer isso drenagem saneamento e pavimentação em toda Guaratiba milagre longe disso a resposta a esse processo tem outra explicação o importante de Guaratiba é que tem muitas comunidades no Rio de Janeiro que o prefeito leva chega na comunidade tem 3, 4 divisões de liderança Guaratiba em peso os líderes estão tudo unidos em prol de um melhoramento que é de Guaratiba toda isso aqui em Guaratiba existe vários líderes estão aqui e muitos mais que não podem vir estão brigando por uma causa antigamente as associação de morador não ligavam pra nada mas hoje as associação se uniu por exemplo a minha as outras fizeram uma união de associações pra gente brigar mesmo tanto é que hoje o prefeito procura a gente o governador procura a gente deputados estaduais federais vereadores tudo procura as associações antes não acontecia isso agora está acontecendo porque a gente está brigando está mostrando pra eles que tem que ser aquilo que a comunidade quer não o que eles querem fazer agora o povo não está mais quer que o negócio de ficar de boquinha fechada e aceitar qualquer migalha não a gente quer o que é nosso por direito de qualidade assim que está funcionando agora nós tínhamos a esperança também nós presidentes de associações etc de que os olhos do mundo estivessem voltados pra nossa região que nós estamos abandonados aqui há bastante tempo pelo poder público nós tínhamos essa esperança nós tínhamos essa esperança mas a não vinda do papo foi melhor ainda a não vinda porque até a imprensa internacional esteve aqui nos procurando e nós tivemos visibilidade no mundo todo foi bem melhor o papo não ter vindo Itú São Paulo a pouco mais de 500 quilômetros de Guaratiba Itú também se preparou durante 2013 e 2014 para receber duas das seleções que vieram para a Copa do Mundo a Rússia e o Japão Itú não encarou essa possibilidade como um problema pelo contrário mexer com toda uma estrutura tanto física como cultural como educacional mexer com o povo e o povo ituano está muito feliz de receber duas delegações que são dois países de importância Japão e Rússia duas culturas onde nós estamos estamos trabalhando com as nossas crianças desde a educação infantil até o ensino fundamental eu estou trabalhando com o consulado do Japão e agora com o consulado da Rússia para mostrar para as crianças a cultura desses países e é uma troca de experiência e a população está satisfeita nós como os alunos do primeiro ano estamos preparando uma recepção muito legal vamos fazer vamos invocar nós vamos evidenciar a cultura nossa aqui de Itú vamos falar um pouco do pintor Almeida Júnior eles vão fazer uma dança caipira os aluninhos e vai ter o Simplício que também é uma personagem histórica da cidade onde nós procuraremos informá-los a respeito da nossa cidade é uma lembrança que acho que jamais vai sair da cabecinha deles é porque eles sempre vêm mas vêm assim na televisão é distante o que eles têm então agora eles vão estar presenciando e participando disso então acho que vai ser fantástico para eles eles comparam muito costumes dos brasileiros com os deles lá e que são muito diferentes isso chama muito a atenção deles mas por que é assim? então cada faixa etária cada ano a professora vai ter que que sinalizar uma determinada curiosidade de acordo com a faixa etária daquela criança então vem o interesse deles primeiro tem que partir tudo disso tudo deles todas as escolas do município a secretária da educação nos passou por e-mail que nós todos devemos trabalhar para aproveitar esse momento aqui no Monsenhor o que está mais focando são essas curiosidades tudo que está sendo construído vai ficar os benefícios para a cidade a reforma do nosso estádio o ganho a divulgação da nossa cidade em todo o mundo as visitas os torcedores é centro de treinamento que nós não tínhamos tão equipado que hoje tem a sede do Ituano a parte turística mesmo financeiramente o que a gente vai receber de turistas já recebemos de finais de semana bastante pessoas bastante famílias mas vai ser muito maior a visitação a nossa apreensão é a quantidade até mesmo de pessoas que vão estar hotéis então assim muita gente tem se preparado se preparado mesmo está uma uma disputa acho que bem grande em relação a onde vai ficar o pessoal está querendo abraçar tudo então vai ser um ganho bem grande para a cidade um mega evento tem suas consequências muitas delas ruins e trágicas outras pelo contrário a Copa do Mundo por exemplo acabou deixando mais legados do que se imaginava e não se trata de aeroportos obras de mobilidade urbana estádios mas primeiro a evidência de que o alarmismo de quem apostava que tudo ia dar errado tinha outras finalidades e talvez a próxima onda de boatos que espalhem que o Brasil é uma nação formada por incompetentes renda mais risos do que sustos o Brasil é um país nós amamos o país e as pessoas muito, muito bonitas nós estamos em Salvador em Manaus em Rio em todo lugar muito, muito bonitas essa Copa aqui no Brasil para eu que moro no Brasil como argentino há 35 anos é uma paz é uma liberdade expressão dos povos ficou o legado do fortalecimento da nossa autoestima do reconhecimento de nossa capacidade por aqueles que se atreveram a não acreditar nas notícias catastróficas e que vieram de todas as partes do mundo para conhecer o Brasil melhor do que muitos brasileiros o conhecem mas fica a impressão de que o mega evento não cria nada de novo mas potencializa absurdamente problemas que já existem e virtudes que muitas vezes não são visíveis em condições normais não são visíveis não são visíveis de forma mas pode sem dúvida a liga é não é o o o o que o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri